Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo Dessa vez eu vou trazer pra vocês um pouco de um comparativo entre aspas galera Vou trazer um pouquinho de mouses de todos os valores Tanto de 60, 200 a 250 reais, 300 reais e 400 a 500 reais Galera, dentro desses mouses Então esse é um critério analítico aí pra trazer pra vocês e te sanar bastante dúvidas, beleza? Então fica ligado comigo nesse vídeo e bora! Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Fala galera, beleza? Nenêzinho aqui Galerinha, então é um critério que eu vou trazer pra vocês em relação a esses mouses Vão ser mouses, como eu falei, em relação a valores Não é uma comparação em relação um mouse com o outro Mas sim uma comparação de valores em relação aos mouses Se você tá querendo saber sobre o review de cada mouse desse Tem todos aí no canal Eu vou deixar no link da descrição aí embaixo Antes de mais nada, já venho te pedir Dá aquele like Se inscreve no canal se você não é inscrito Que ajuda muito o canal A gente tá crescendo aí Eu sou grato muito a vocês Então não esquece de deixar seu like Nem de se inscrever aí, beleza? Vamos esclarecer algumas dúvidas aqui Eu não sou profissional e perito em mouses, galera Eu não sou profissional com sensor de mouse Não sou profissional com carcaças de mouse Eu vim trazer pra vocês uma didática Pra ajudar vocês a tirarem dúvidas As quais dúvidas eu também já tive Se vale a pena você investir no mouse muito caro Se vale a pena você ficar no intermediário E qual é realmente o custo-benefício entre esses mouses, beleza? Esse vai ser um vídeo bem didático E vai ser um pouquinho mais comprido do que o normal Então fica ligado aí que você vai entender bastante E eu vou trazer uma perspectiva diferente pra vocês aí Certinho por cima dos mouses Não vai ser muito bem detalhado, galera Vai ser mais esclarecimento aí E mostrando pra vocês algumas diferenças entre os mouses Em questão aos valores Se vai valer a pena ou não Se tem uma carcaça boa Se tem uma estrutura melhor Se tem um sensor bom Então fica ligado aí que esse vídeo é mais demonstrativo, beleza? Então galera, aqui tá os mouses Eu trouxe pra vocês aqui Razer Viper Mini Trouxe aqui pra vocês o Multilaser Dos mouses bem baratinho Que tem no nosso mercado Em qualquer lugar você encontra esses mouses Trouxe também pra vocês o G603 E trouxe pra vocês o Razer Viper Que é o padrão, né? O Razer Viper mais top de linha Só que ainda com o Phil Então não é o Ultimate Que é realmente o top, top de linha Em relação a todos esses aqui Eu vou criar aqui um critério pra vocês Por que que eu trouxe esses mouses aqui pra vocês? Não é um critério de comparação Entre uns mouses e outros É mais um critério custo-benefício Qual a diferença em critérios assim Que eu digo pra vocês Em relação a valores? Galera, eu vou discutir aqui algumas questões Que fazem a diferença no valor dos mouses Então, dentro de todos esses critérios Esses mouses aqui Todos Não é critério de comparação entre um ou outro É critério do preço, beleza? Então eu vou comentar aqui pra vocês Razer Viper Mini Você encontra aqui no Brasil Em torno de 200 a 300 reais Esse Multilaser aqui Você encontra na faixa de 40 a 60 reais Depende do lugar que você for comprar G603 você encontra na faixa dos 300 a 350 reais Você encontra mais barato Tem algumas promoções que tem por aí também E Razer Viper O padrão Encontra aí por 400 a 500 Principais diferenças em mouses e valores assim Eu não sou um expert em mouses Mas sei que isso vai ser um pouquinho mais intuitivo pra vocês Porque pra mim foi a forma como que eu analisei E fui testando esses mouses Não devem critério Do que eu vou falar aqui Como total profissional em mouses Eu não sou, beleza? Tem muitas pessoas que acham que eu tô gravando os vídeos aqui Que eu sou expert em todas as áreas Tô longe disso, pessoal Eu sou somente um entusiasta Amo a parte do hardware e periféricos E tento trazer pra vocês aqui Esclarecer dúvidas Porque eu sei que muitas dúvidas aqui Como eu tive Muitas pessoas podem ter Então eu tô suprindo essa necessidade Que muitas pessoas acabam tendo E que eu fiz essas pesquisas E trago um pouquinho mais mastigado pra vocês Pra tornar mais prático, beleza? Galera, então aqui Do Razer Viper Eu vou começar por esse aqui Que é um dos mouses que mais pedem Um dos mouses que mais saem por aí E eu fiz um review dele Se você tá querendo um review dele Tá aí no canal também Galera, esse mouse aqui De 200 a 300 reais É muito bom O custo-benefício Ele tem um sensor bom É um dos melhores sensores Que tem no mercado Embora não seja o top de linha Como eu falei pra vocês Que eu vou explicar Entre esses dois aqui Qual vai ser a diferença Mas assim Ele é um ótimo sensor Pelo custo dele Ele é um mouse muito leve Se você gosta de mouses leves Ele é um mouse muito bom E tem botões laterais Tem mudança de DPI Tem acesso ao sistema do Razer Chroma Que tudo isso dá a possibilidade Tendo esse mouse Então é um mouse de 200 a 300 reais Ali que vale a pena você investir Que vale a pena quando você tem esse dinheiro Você investir no mouse desse porte Claro que ele é um mouse pra jogos Ele é um mouse ali Que você vai querer Poder otimizar ele Da melhor forma possível É um mouse ali Que você tem todo o cenário Toda a possibilidade De mexer nele Em todas as questões Tanto no software Quanto você tem Pra ajeitar ele fisicamente A carcaça dele é muito boa A durabilidade desses mouses São altas galera Dentro desses quatro Aqui A que não tem durabilidade Que é pouco durável É um mouse de 60 reais Por quê? Porque o mouse de 60 reais aqui Ele tem uma carcaça Um pouco mais ruim Pra não falar palavras mais pesadas aqui É uma carcaça um pouco mais ruim O sensor dele não é muito bom Ele quebra muito o pixel galera Ele passa os pixels De uma forma absurda Que ele fica pulando Eu testei em jogos galera Isso aqui eu tô falando em jogos Beleza? Pra pessoa que quer trabalhar Com esses mouses Que quer ter um mouse ali Em casa Sem fio ali Só pra quebrar um galho Ele É um mouse a pilha né Aqui eu tenho O plug USB dele Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó O plug USB dele É Ele é um mouse a pilha Como eu falei pra vocês E o que que acontece? Aqui ó Esse mouse é novo E eu já tive que fazer Gambiarras nele aqui Pra ele funcionar Perfeitamente Você pode ver que aqui dentro Ele já tem um papel Aqui pra Apoiar a pilha Pra que não tenha Desligamento dele Enquanto você tá usando Isso é terrível Mas é um mouse de 60 reais Sem fio ali Que você quer usar No teu trabalho Se você quer Talvez ainda jogar alguns jogos Se você nunca mexeu Com o mouse de sensor bom Esse mouse é bom Entre aspas né Porque você não vai sentir A diferença Quando você já joga Com o mouse bom Pra jogar com o mouse desse Eu já joguei muito Com o mouse sem fio De 60 pilha Quando eu jogava Eu me divertia Não tinha problema nenhum Isso é mais por critérios De quem realmente gosta De investir nessas questões Se você não gosta de investir Quer comprar um mousinho barato Faz umas pesquisas Aí você encontra Bastante mouses Por 90, 100 reais Ali que já valem a pena E eu vou trazer Pro canal aqui pra vocês Também mouses Nesses valores Tanto importados Quando aqui no Brasil Beleza? O G603 Um mouse sem fio Logitech Sensor Logitech É o sensor Hero Esse sensor Hero É um ótimo sensor Da Logitech Se eu falar pra vocês Que dá diferença Entre os sensores do Razer Que saíram a menos tempo Ele dá uma Ele dá pequena diferença Não é uma Diferença tão gritante Assim Se você Sai de um pro outro Você não sofre tanto Beleza? Ele é um sensor mais Tranquilo É um sensor bom É um sensor que aí Se você comprar Você não vai se arrepender Muitas pessoas reclamam Do click Do mouse Do G603 Do G403 Que tem esses problemas Crônicos da Logitech No momento Eu não posso argumentar Eu não tive esse problema Ainda Então não posso Argumentar sobre isso Usei ele muito em jogos Usei ele muito Pra jogar FPS E o sensor É muito bom Detalhes dele Que ele tem Aqui também A carcaça É muito boa É um mouse de 300 300 a 350 reais Com a carcaça É um pouquinho melhor Que o Razer Viper Em relação ao sensor Talvez seja bem parelho Eu não faço testes profissionais Em mouses Mas o sensor Eu sentindo a diferença É bem parelho Ele tem Tanto pra você Usar ele Padrão Quanto você usar ele Na melhor performance Que a diferença É o tempo de resposta Dele em frequência É 500 e 1000 MHz Aqui você também pode usar Ele com Bluetooth Ele também funciona No mesmo estilo Que aquele outro mouse É mais barato Aqui você põe USB nele No computador Você tem a opção De usar Com uma Ou com duas pilhas O tempo de pilha Que ele dura É muito tempo Galera É umas 500 Você pode jogar Umas 500 horas Que como eles dizem Na caixa Vai durar É claro que eu estou Usando uma pilha só Então a tendência É diferente O tempo Talvez seja 250 Ou menos que isso Por que eu estou Usando com uma pilha só Porque o peso dele Me atrapalhava bastante Ele é um mouse Mais pesado Que o padrão Entre esses Na mesa É um mouse Mais pesado Com as pilhas Fica mais pesado ainda Claro que se eu pudesse Usar sem as pilhas Seria perfeito Ele seria bem levinho Não tão leve ainda Talvez umas 100 gramas Por aí Ele pese Sem as pilhas Com as pilhas Ele pesa um pouquinho mais Não tive problema No scroll também Tanto o double click Como scroll Não tive problema algum Você só retira a carcaça Que da Logitech É muito bom A estrutura do mouse É muito boa Então você sabe Que o mouse De 300 a 350 pilhas De marcas aí boas Você não vai ter problema Em relação à estrutura dele As sensores Vai ser ótimo Se você quiser investir Num mouse mais caro Você pode investir Mas se você não tem dinheiro Se você não é entusiasta Galera Você não precisa comprar Um mouse Desse calibre É um mouse muito mais caro 450, 500 reais Para encontrar esse mouse Então não vale muito a pena Se você realmente Quer permanecer Num mouse Custo-benefício Que seja bom Razer Viper Eu aconselho para vocês É um ótimo mouse Um ótimo mouse mesmo galera É um dos melhores mouses Que saiu ultimamente Em relação ao custo-benefício Agora se você quer Ser um pouquinho mais entusiasta Quiser um mouse sem fio Que vale a pena Com sensor muito bom G603 é um ótimo mouse Como muitas pessoas tiveram a sorte Tem um problema crônico Da Logitech Padrão do scroll E double click Então vocês tem que tomar cuidado Com isso Sabendo Comprar Sabendo que existe esse problema Mas que não é Em todo o mundo Que acaba acontecendo E vou comentar um pouquinho agora Sobre o mouse De 450 a 500 reais Galera O Razer Viper Ele é um mouse muito bom Também tem todo o sistema Lá para você entrar Lidar com ele Dentro do Razer Synapse Ele é um mouse Muito mais leve Galera Ele está Entre os mouses mais leves Que você consegue jogar Ele não tem a carcaça perfurada E ainda assim É um mouse muito bom O cabo dele É muito bom também Tem tudo o review Desses três mouses aqui Tem review no canal Menos desses aqui Que eu acho que Queria não ser necessário Fazer um review Tem todos os botões e tal Então comentando A estrutura dele É muito melhor Que o do Razer Viper Mini O sensor é melhor E são esses dois critérios Que diferenciam um do outro Como também diferencia Para o Razer Ultimate Que é o mouse de 900 reais Que é a mesma coisa Só que sem esse cabinho aqui Ele vai ficar dessa forma aqui Só que o sensor dele É um pouquinho melhor E ele ainda também É um pouquinho mais leve Em relação a esse aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse detalhamento aí Que eu trouxe para vocês Essas palavras meio loucas Que eu falo aí Detalhamento Mas desses detalhes Que eu trouxe para vocês Em relação aos mouses E aos valores desses mouses Galera Como vocês podem ter visto aí Geralmente o custo-benefício Vale muito a pena A diferença hoje É muito pequena aí Só se você for um jogador Bem competitivo mesmo Querer ser o melhor Querer ou ter o melhor também Vale a pena você investir No mouse muito caro Esses quesitos ali Que eu trouxe para vocês São quesitos simples Mas que são os que mais A galera olha Em questão sensor Em questão botões Em questão da estrutura Da carcaça do mouse ali Tem vários modelos Em relação a esses mouses Que eu já trouxe Tem o modelo O Que é um mouse muito requisitado Que a galera pede bastante Tem o G403 Que ele é um mouse mais barato também É com fio e tudo mais Então aí fica a critério Espero que tenha esclarecido Algumas dúvidas para vocês Em relação aos valores O que muda de um mouse para o outro E espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei Aí embaixo Não esquece de se inscrever Que você está ajudando Bastante o canal E muitas pessoas aí Têm ajudado Sou muito grato A cada um de vocês E se você tem dúvidas Sugestões Críticas construtivas Se você tem algum mouse aí Que você quer que eu traga Comenta aí embaixo Eu vou tentar providenciar O mais rápido possível Já tem providenciado Alguns outros aí Que estão vindo para cá Se você tem teclado Se você tem qualquer coisa aí Que você está querendo saber Comenta aí embaixo Que tudo muito bem-vindo Beleza? Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Deus abençoe vocês Um grande abraço E falou Obrigado Obrigado Legenda por Sônia Ruberti